Olá pessoal, eu sou o Céline Ranofo Martinelli e esse é o canal Scratch Brasil. Bom, na nossa aula anterior, que foi a segunda videoaula sobre a introdução do Scratch, nós vimos sobre as categorias existentes no Scratch com relação aos blocos que eu tenho para construir o meu código aqui nesse centro, certo? Então, são essas categorias que nós falamos no vídeo anterior. Agora, seguindo o mesmo exemplo que nós criamos na aula anterior, nós vamos estar falando sobre os menus, que é essa área superior, certo? Que finaliza aqui em ajuda, que nós encontramos aqui no Scratch. E vamos falar também desses três botõezinhos aqui no canto. superior direito, com relação à exibição do meu projeto, a exibição do meu jogo ou animação na minha tela, no meu monitor, ok? Então, começando aqui, eu tenho a minha animação pronta, que é a mesma presente no segundo vídeo, que é o anterior. Então, aqui agora, eu vou estar realizando ações através dos menus. Então, eu tenho o primeiro botão aqui, que é o selecionar idioma. Em selecionar idioma, quando eu clico aqui, ele me dá diversas opções para eu estar modificando o idioma em que eu quero trabalhar no Scratch. Então, por exemplo, eu posso escolher o francês, galego, inglês, português e assim por diante. Tenho diversos idiomas aqui. Em seguida, tem a opção salvar este projeto. Em salvar este projeto, quando eu clico nesse botão, ele vai abrir para mim essa caixa, certo? Onde eu vou estar fazendo as configurações para salvar este projeto no meu computador, ok? Então, digamos que eu vá salvar este projeto no meu computador. Eu vou salvar na minha área de trabalho, vou clicar aqui na lateral. Eu tenho essas outras pastas aqui na minha área de trabalho. Não vou colocar ele em nenhuma outra pasta. E vou definir as configurações deste meu projeto, ok? Então, eu vou definir primeiro o autor do projeto. Vou definir o meu nome. Em seguida, eu vou definir uma descrição breve sobre este projeto. Então, por exemplo. Ok? E em seguida, o nome do arquivo. O nome do meu arquivo vai ser este daqui. Vou dar ok. E ele já está salvo, a minha área de trabalho. Perceba que até o nome do meu arquivo aqui, do meu projeto, acima da minha área do jogo ou animação, também alterou o nome para o que eu escrevi agora há pouco. Exemplo, Scratch. Ok? Depois, em seguida, eu tenho aqui a pastinha compartilhar este projeto. Em compartilhar este projeto, quando eu tenho um projeto aqui pronto no Scratch, ao invés de eu salvá-lo na minha máquina, eu posso mandar direto ele para o site do MIT, que é o site que a gente viu no primeiro vídeo de introdução sobre o Scratch. Então, aqui, eu vou preencher essas configurações para exportar, mandar esse projeto direto para o site. Então, aqui, por exemplo, se eu fosse mandar, eu ia digitar aqui o meu nome de login e a minha senha. Caso eu não tivesse ainda um login e a senha no site do MIT, que é esse que ele mostra aqui em cima, scratch.mit.edu, eu tinha que vir aqui em criar conta para estar criando antes o meu usuário no site. Em seguida, como eu já salvei esse projeto no meu computador, ele indica para mim o nome do projeto, como sendo o mesmo nome que eu digitei antes, certo? Esse aqui. E, em seguida, ele me dá a mesma descrição que eu também já digitei antes, porque eu já salvei esse projeto no meu computador. Aqui na lateral, abaixo da imagem do meu projeto, eu tenho itens aqui que ele define como palavra-chave. A palavra-chave para ele vai ser o seguinte. Por exemplo, quando eu entrar no site do MIT, eu vou ter algumas palavras determinadas para pesquisar por um projeto em específico. Então, por exemplo, eu vou entrar no site do MIT e vou pesquisar por jogo, certo? Ou por animação. Quando eu pesquisar por jogo ou animação, ele vai retornar para mim todos os projetos relacionados a estas palavras, que no meu caso seria o meu próprio jogo, a minha própria animação. Então, ele vai retornar a partir destas palavras que eu determinar aqui. E aqui, mais tarde, se eu quiser descrever mais palavras-chave com relação ao meu projeto, certo? E, por último, eu seleciono comprimir sons e imagens para deixar o meu projeto mais leve, não deixá-lo tão pesado para subir para o site do MIT. Então, se tudo estivesse preenchido corretamente, bastava dar ok, que ele ia upar o meu projeto direto para o site. Em seguida, aqui começando o nosso menu, a gente tem o menu arquivo, onde a gente tem as primeiras quatro opções básicas que nós encontramos em qualquer software, que é o novo, abrir, salvar e salvar como. Eu tenho aqui, importar projeto, ou seja, posso chamar para dentro deste meu projeto em aberto, algum outro projeto. Depois eu tenho exportar objeto. Exportar objeto é quando eu quero um personagem, um objeto específico do meu projeto, da minha animação, e eu vou exportar apenas ele, apenas esse personagem ou esse áudio e assim por diante. Em notas do projeto, nós temos a descrição que eu descrevi, no caso, quando eu fui salvar nosso projeto, certo? Então, é o mesmo escrito que está aqui, ó, nas mesmas palavras. E por último, aqui em arquivo, eu tenho a opção sair, onde vai fechar o meu programa. Em seguida, eu tenho a opção, as opções do menu editar. No menu editar, eu tenho o item desfazer e apagar, se eu quero desfazer uma ação ou apagar um bloco de código. Lembrando, pessoal, caso eu queira apagar um bloco de código ou duplicar esse bloco, como eu vou estar fazendo isso? Se eu quero duplicar um bloco de código, eu vou vir aqui, um botão direito, sobre o meu bloco de código e opção duplicar. Perceba que, enquanto eu não clicar para colocar esse bloco em algum lugar, ele não sai do meu mouse, certo? Então, eu clico e posiciono ele onde eu preciso. Caso eu não queira mais esse bloco, certo? Eu venho aqui, no próprio bloco, botão direito, apagar. Ok? Então, continuando com o menu editar. Eu tenho iniciar passo a passo e marcar passo simples. Destas duas opções, vai ocorrer o seguinte, principalmente no marcar passo simples. Eu posso estar determinando uma velocidade com que os meus blocos serão marcados quando ele executar o meu jogo ou animação. Por que demarcar esses blocos? Para eu visualizar qual bloco está ocorrendo naquele momento, certo? Então, por exemplo, vou colocar aqui em piscar blocos devagar. Quando eu iniciar o meu projeto, aqui em comandos, iniciar comandos, olha o que acontece com o meu código. Ele fica piscando, certo? E ele vai piscar aonde? Aonde está sendo executado naquele momento. O que está em amarelo é o que está sendo executado. Ok? Então, ele vai deixando em amarelo e vai executando de forma mais lenta para eu visualizar o que está acontecendo na minha animação ou jogo. Então, se eu quiser parar o meu código, venho aqui em parar é tudo. Então, continuando aqui no menu editar. Eu tenho aqui comprimir sons e imagens, que foi o que eu já falei anteriormente. Onde eu posso selecionar esses itens e comprimir os áudios ou imagens do meu projeto para deixá-lo mais leve. E aqui ocultar blocos de motor é uma opção que na verdade já está habilitada aqui no meu projeto em scratch. Que são esses itens aqui embaixo. Esses itens de código. Esses itens de código eu vou procurar não entrar com vocês ainda. Tá? Mas se vocês quiserem dar uma olhada nele. Porque ele é usado para itens específicos de codificação no scratch. Vocês habilitam ele aqui em exibir blocos de motor. Ok? Ele vai mostrar mais cinco blocos aqui para vocês fazerem projetos em scratch. Então, continuando. Nosso menu editar. Eu não tenho mais opções. Venho agora para o menu compartilhar. O menu compartilhar vai ter a mesma funcionalidade do compartilhar esse projeto que a gente viu aqui agora há pouco. Certo? Então, essas duas opções vão estar direcionando ao site para você poder optar seu projeto direto para o site. Ok? E em seguida, por último, o menu ajuda. Onde eu vou ter uma ajuda rápida, uma ajuda simples sobre o scratch. Ok? E por último, o que eu ia mostrar para vocês são os botões de exibição do scratch. Que são esses três aqui superiores, do lado direito. Então, o primeiro botão é o ir para palco pequeno. Onde, quando eu clico nesse botão, perceba que a minha área de codificação fica bem maior que a minha área de palco. Certo? Minha área de palco fica bem reduzida no jogo ou animação. Depois eu tenho o botão trocar para palco cheio. Onde a minha área de palco fica proporcional à minha área de codificação. Ficam praticamente do mesmo tamanho. E por último, eu tenho o botão trocar para modo de apresentação. Quando eu clico em trocar para modo de apresentação, a minha tela fica inteira apenas com o meu projeto. Certo? E eu posso clicar aqui na bandeirinha verde e estar iniciando o meu projeto novamente. Certo? Ele vai estar executando o meu projeto e tal. E caso eu não queira mais o projeto em execução, basta eu clicar aqui em parar tudo. Quando eu clico em parar tudo, ele para o meu projeto. E se eu quiser voltar na tela do Scratch em si, eu posso clicar aqui em sair da apresentação. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula. E até mais! O que eu posso clicar aqui em frente? Obrigado. Obrigado. Obrigado.